E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão E como vocês viram aí no título do vídeo, será que existe um CPU cooler de 100 reais que é perfeito para Zinho X99? E realmente existe uma opção que fica sensacional com basicamente qualquer Zinho X99, que é esse CPU cooler aqui Esse é o Redragon Tier, eu tenho esse aqui mais ou menos uns 2 anos, ele já tem muitas marcas de uso porque é um produto que eu utilizo diariamente Eu utilizo bastante para fazer teste de processadores X99 para vocês Ele é um CPU cooler universal, ele vem com essas presilhas aqui, você consegue prender no suporte que geralmente vem com a placa-mãe Exemplo, essa aqui é uma Machinite MR9A, eu vou mostrar aqui para vocês mais de perto E ela vem com esse suporte de plástico, e você vai prender as presilhas desse CPU cooler nessas travinhas aqui Tá até aqui bem conservada por um produto que já tem mais ou menos uns 2 anos Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que vem dentro da caixa dele Igual eu falei para vocês, são poucas coisas E veio aqui, esse adesivo para você pregar em qualquer lugar Veio o manual, esse aqui é o plástico que vem no CPU cooler Vem esse suporte para você utilizar Intel 1151, 1155 e etc E vem aqui também em pasta térmica E também vem essas travinhas para você prender esse cooler aqui Igual eu falei para vocês, se você quiser utilizar em X99, a sua placa-mãe já tem que vir com um suporte Que é esse aqui Ou se você quiser utilizar, por exemplo, em AM4 ou em outra plataforma Você tem que ver se a sua placa-mãe veio com suporte para poder travar esse CPU cooler da Redragon Cheer E voltando aqui pessoal, com as especificações desse CPU cooler Ele tem aqui uma fan de 120mm e você também pode colocar outra do lado de cá Porém você tem que comprar essa garrinha aqui Porque ele não vem com a garrinha extra, tá? Mas se você colocar, por exemplo, mais uma fan aqui Ele fica mais eficiente ainda Ele tem 4 heatpipes, ele tem as travinhas Essa fan aqui em específico, ela é com RGB Rainbow Ela tem aqui a conexão 4 pinos PWM Lembrando que tem 3 variantes desse CPU cooler Tem ele com a fan vermelha, com a fan azul E também tem ele com essa fan aqui que é com RGB Rainbow, ok? Então agora pessoal, a gente vai montar aqui na placa-mãe Eu não vou utilizar nessa placa porque essa aqui não marca o consumo correto Então eu vou utilizar em outra placa-mãe E a gente vai testar aqui com o Zinho 2696 V3 Que é um CPU de 18 núcleos Ele tem um boost até 3.8 GHz E ele tem um TDP máximo de 145 watts Sobre esse CPU cooler aqui, pessoal da Redragon Também quero informar pra vocês que lá no site oficial Informa que ele tem um suporte a processadores com TDP máximo de 130 watts Porém, eu já sou acostumado a testar ele aqui no canal E ele funciona sim com processadores com TDP maior Como por exemplo o 2696 V3 Eu vou mostrar aqui pra vocês um teste Em um jogo, por exemplo, no Cyberpunk 2077 E também vou mostrar aqui pra vocês um teste extremo ali Por exemplo, no Ida64 Eu vou mostrar pra vocês ali como é que vai ficar a temperatura do processador Utilizando esse Redragon Tier aqui De quatro hitpipes Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal Como é que eu faço pra poder instalar esse CPU cooler de presilha Nas placas Mane X99 Eu sei que é um negócio tão simples Mas eu sei que tem muitas pessoas que tem dificuldade E como a gente vai fazer aqui pra vocês o teste Com o Redragon Tier E ele é um CPU cooler que tem as presilhas Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço Eu instalei aqui já o processador Que é o 2696 V3 Já passei passa térmica Vou pegar aqui o CPU cooler, pessoal Eu vou passar aqui pra vocês uma dica Ele tem duas garrinhas, né? Uma garrinha, ela é mais larga Onde você consegue pressionar Essa garrinha que é mais larga Eu deixo ela pra baixo aqui, ó Porque assim fica fácil eu pressionar ela Meu dissipador aqui já tá até um pouco arranhado De tanto eu travar, tá? Às vezes eu coloco um CPU cooler Esqueço de virar a fan E assim essa garrinha que fica na parte de cima E fica pegando aqui Então eu gosto de deixar ela embaixo Porque fica mais fácil de eu pressionar ela, tá? Então essa parte aqui que não tem Essa largura um pouco maior Vocês vão pegar o CPU cooler E já vão travar ela Direto na parte de cima, assim Na placa-mãe Ele já tá encaixado lá, ó Na placa-mãe E vocês vão pegar Forçar o cooler um pouco pra baixo Vocês vão vir aqui na garrinha Onde você consegue pressionar Vai ver onde tá a travinha ali E vai puxar pra baixo Pronto Trava Que é uma beleza, tá? Vocês podem ver que não solta, ó Fica muito bom É simples, pessoal Fazer essa montagem desses coolers Que tem presídio Depois se você quiser remover É só você forçar Por aqui mesmo você pode forçar Ou pela própria travinha Que você força pra baixo E ele consegue sair com facilidade, tá? Você não precisa tirar, por exemplo O suporte pra poder tentar tirar esses coolers Que não é tão difícil de tirar Beleza? Agora, pessoal, vou passar aqui pra vocês A configuração que eu vou utilizar aqui Com esse Redragon Tier De quatro heatpipes Vou utilizar o 2696v3 18 núcleos 36 threads Ele tem um boost até 3.8 GHz Ele tem um TDP máximo De 145W Que até passa, né? Do máximo que esse Redragon Tier Suporta Lá no site da Redragon Fala que ele suporta até 130W Placa-mãe Eu vou utilizar a MSI X99A Que é uma placa-mãe oficial da MSI Memórias aqui Eu tô utilizando aqui Quadra-channel, né? São quatro pentes de 8 GB A 2133MHz Com CL13 E a placa de vídeo Que eu vou utilizar aqui no teste Do Cyberpunk Vai ser uma RX 6800XT E eu vou passar aqui pra vocês, pessoal O teste que eu fiz aqui pra vocês No Cyberpunk 2077 Esse teste aqui Eu deixei ele rolando Por mais ou menos uns 15 minutos Eu queria ver a temperatura do processador Se estabilizar aqui nesse teste Ela ficou variando aqui Entre 59 e 60 graus, tá? Utilizando aqui o 2696v3 O jogo eu tô testando em Full HD Com os gráficos no baixo A gente pode ver aqui, pessoal Que o consumo desse CPU Aqui no Cyberpunk Ficou ali entre 120 e 130W Ficou até na margem ali Que o CPU da Redragon Tinha consegue dissipar Com tricolidade Que é o seu máximo ali Até 130W Igual informa No site da fabricante Que é a Redragon Em relação ao 2696v3 Ele está com lock boost Porém, ele só consegue atingir Os 3.8 Se você reduzir A quantidade de núcleos Do CPU E tem um vídeo aqui no canal Que a gente fez esse teste Caso você queira dar uma olhada Vou deixar pra vocês O link desse vídeo Na descrição Mas enfim, pessoal Ficou muito top A temperatura ficou excelente Com um CPU de 18 núcleos Consumindo ali na média De 120 a 130W Então sim, pessoal Fica sensacional aí Utilizar um cooler de 100 reais Igual o Redragon Tier Em um CPU desse aqui Que é excelente pra jogos E também é excelente Pra trabalho pesado Agora, pessoal Vou passar aqui pra vocês O segundo resultado aqui, né Pessoal, do 2696v3 Utilizando aí com o Redragon Tier De 4 8-pipes E aqui no teste do AIDA64 Que é um teste bem agressivo De FPU Ele já está rolando aqui Por 22 minutos E o processador Está no seu 100% de uso Isso aqui é como se fosse Uma simulação Se você comprou Por exemplo O 2696v3 Pra utilizar pra trabalho pesado Os seus 18 núcleos Vão estar a 100% de uso O consumo máximo Aqui desse processador Foi de 165W Que foi o seu pico máximo No momento Ele se estabilizou A 145W O teste ainda está rolando E a temperatura aqui Do processador Utilizando o Redragon Tier Que é um CPU de 100 reais Está em 65 graus Temperatura máxima De 66 graus Ou seja Pessoal Um CPU de 100 reais Já vai dar conta De um processador De 18 núcleos Principalmente se você estiver Utilizando Um CPU da plataforma X99 Ou X79 Por exemplo Então o que eu quero dizer Aqui pra vocês Não compensa você Comprar por exemplo Um CPU de 200 300 reais Sendo que o Redragon Tier De 100 conto Já faz Algo surpreendente Que é manter Um CPU no seu máximo E teve um pico De 165W Com uma temperatura Abaixo De 70 graus E esse aí Foram os testes Do CPU cooler Da Redragon Tier Esse aqui foi o modelo Que eu testei pra vocês Com RGB Rainbow Lembrando que você Não consegue controlar O RGB dessa fan Aqui Você teria que trocar A fan Comprar uma fan Com RGB Caso você tenha Uma controladora Pra fazer esse controle Mas é um CPU cooler Muito bom Que tem 4 hitpipes De presilha Ele é universal Ele vai funcionar Em muitas plataformas É só você ter O suporte Da sua placa mãe E ele sai aqui Por R$109 Aqui na Amazon Tem o frete gratuito Se você parcelar No cartão Ele vai sair Por R$129 E uma coisa pessoal Que eu esqueci de falar Pra vocês É sobre o ruído Desse CPU cooler Aqui E vocês podem ter certeza Que ele tem um ruído Extremamente baixo Ele é muito silencioso Com essa fan Que não faz barulho E na minha opinião Se você vai montar Um setup Custo benefício Esse CPU cooler Aqui é uma Excelente opção Ele não é o melhor Do mundo Existem opções melhores Porém Por esse preço aqui Dessa categoria Aqui de 4 hitpipes Ele vai ser Uma das melhores opções Além de ter Um fluxo muito bacana Ter uma fan Que não faz barulho Ele vai conseguir Suportar processadores De até 145 watts No caso Aqui eu testei Pra vocês O 2696v3 Se você vai montar Um setup X99x79 Tá aqui Uma opção interessante Se você vai montar M4 Também tá aqui Uma opção interessante Pra vocês Custando aqui Na média De 109 reais Aqui Na Amazon Então é basicamente Isso daí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aqui desse vídeo Qualquer dúvida Deixe seus comentários Que eu estarei respondendo O mais breve possível Se você não participa Do grupo de promoção Do Telegram Ou do WhatsApp Links na descrição Se você tiver interesse De comprar esse CPU Cooler Também Links na descrição Pra vocês Então é basicamente Isso daí pessoal Fiquem com Deus Falou Fui E até o próximo vídeo